Música Oi Brad, como está? Oi Brad, como está? Como está? Ok, está? Oi Brad, como está? E como está? Como está? Os meus amigos, os meus amigos estão entre eles e eu estou a calma e eu estou a calma, eu não estou a calma Estimulado? O Frix? É o que eu sou para dois para olympicos Eles têm um lugar Frix? Olha só o que você está O que você está em um lugar? Você está a um lugar contra o Frix? O que você está a um lugar Nao é nao é nao é nao é E isso aqui nos chamam, Anini, na grow... E Ritua, tem alguns poe... Um. E aí e aí, um,ывайтесь aqui e aí. Mas comemos aqui para a galera. A prontura é o mais. A prontura é o mais. O mais, o que você faz? O mais, o mais? O mais, o mais? O mais, o mais? O que eu não sei? A Klavik aqui! Sejam bem para a casa... Sejam bem para o som dos. Sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. Sejam bem. Oh, sei lá, getrakes! Wai, lingi-lingi! Kuyawagot! Tigo na gimitanan? Unsang dia nangiboteng, anong filha man sila mudaog. Karunpa, masang kukadungo mo gana. Kuyawagot anang ilagot. Murag... Sa akong nunggang tics, eh. Maukusog sila mulangot, eh. Nagpagukod man sila sa iho. Unsang? Pagkabu, ang gini mo. Simple ka akong pangutana. Huwag ko rin mo bugal-bugal. Ang... Ingit, palaban. Gusto ka, dahi. Gukuran ni akong bato, ay. Huwag tayo akong pangutana. Dari. Gukodan ni Brad. Simple akong pangutana. Unung kay mo nagpagdukod, iho. Huwag... 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 Tarong kayo akong pangutana. There you go mga jamegs Thank you so much for watching my video And please don't forget To follow Check React And share My video to my jamegs Again, thank you so much God bless and bye bye Yahoo 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 Yahoo